Você se lembra de quando você começou a sua vida sexual? Aquela avalanche de hormônios, tesão doida, ansiedade, estar descobrindo um monte de coisa nova, de longe, uma das fases mais doidas da vida, pelo menos eu acho. Mas também, não vamos romantizar a natureza, né? Porque o processo de entender a nossa sexualidade, descobrir do que e de como a gente gosta, é bem longo, envolve conhecer o corpo, entender e viver experiências, né? Agora, imagina passar por uma mudança enorme no seu corpo na fase adulta e ter que redescobrir a sua sexualidade. Uma mudança enorme, por exemplo, como uma transição de gênero. Eu sei, eu sei, que quando a gente fala de pessoas trans, a gente tá falando de identidade e não de sexualidade. Mas a transição hormonal ou com cirurgia também faz uma grande mudança no corpo, né? E isso afeta a vida sexual. Eu sou a Helena Berto, esse aqui é o Exausto com Tesão, nosso programa mensal sobre sexo da Revista Asmina, e hoje eu vou conversar com a atriz Gabriela Lohan. Assim como eu descobri como eu gosto, como eu pau, eu vou ter que descobrir como eu gosto, como eu pereré. E a gente vai falar sobre prazer depois da transição. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra ficar sabendo de todo o conteúdo que a gente fizer. Primeiro de tudo, eu acho que eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência, assim. Quando eu comecei, quando eu penso de ter a possibilidade de fazer a hormonização, eu fui ler. Tudo na minha vida eu sempre fiz muito bem pensado. A gente entende que a hormonização existe, mas que nem todas as pessoas trans querem fazer a hormonização. E as que querem tudo bem, as que não querem, tudo bem também. Eu sou formada em artes cênicas, né? E durante a minha graduação, eu tive aula de corpo. E durante uma aula, a professora falou assim, quando chegarem em casa, conheçam o corpo de vocês. Porque realmente a gente não conhece o nosso corpo. Mas eu tava no começo da minha transição bem início. Eu cheguei em casa, fui pro banheiro, liguei o chuveiro, peguei um sabonete e comecei. E aí eu fui conhecendo cada parte do meu corpo, com cada toque do meu rosto, da minha boca. E aí fui no meu sexo, busquei no meu sexo, descobri o tesão que eu tinha nos meus peitos. E eu só chorava, mulher. Eu só conseguia chorar. Porque realmente, a gente nunca... Ninguém nunca fala pra gente, assim. Ninguém nunca sente e fala. E aí, você conhece o seu corpo? Já experimentou tocar? E aí eu comecei a construir esses momentos de autocuidado. E me dando prazer. Porque prazer não é só penetração. Prazer não é só gozar. O prazer tá no nosso corpo inteiro. Eu queria que você me falasse, assim, do seu corpo. Da sua sensação. De como você se sentiu, assim... Se mudou, por exemplo. A forma como você sente tesão. Eu não tive essa questão da libido diminuir. O que aconteceu foi maravilhoso. Por quê? Eu tinha um apetite sexual muito grande. E o que esse remédio fez? O que a harmonização fez? Ela equilibrou. Ela desceu a minha testosterona. E eu não perdi ela toda. Porque eu consegui acessar a minha libido. Eu queria que você me contasse como foi essa primeira vez pra você. Depois da transição, eu me relacionei com outros homens. Mas sempre foi com esse embasamento. No sigilo, escondido e etc. Só que esses momentos, eles começam a cansar a gente, né? Porque depois que goza, acaba. E depois que acaba, a gente fica... Eu ficava me sentindo usada, sabe? E eu não queria me sentir daquele jeito. Então, o que é que eu fiz? Eu me fechei pro mundo. Eu me fechei pras relações com outras pessoas. Durante um bom tempo. Até que eu conheci o Pierre, que é o meu ex-marido. Eu fui a primeira mulher trans que ele se relacionou. E ele foi o primeiro homem cis que eu tive uma relação de namoro mesmo, né? A gente começou a namorar... Ele foi na casa dos meus pais, pediu meus pais em namoro. Foi uma coisa assim, de filme, que eu jamais achei que eu consegui ver. A gente começou com... Eu não me sentindo confortável em ficar nua na frente dele. E com o tempo, eu fui reconstruindo essa imagem e permitindo. E a primeira gozada de gozar com o homem, de gozar com alguém. Que eu me senti sem amarras, sabe? Que eu me senti livre pra ter o meu prazer. Pra descobrir o meu prazer, sabe? Foi com ele, assim. Agora eu sei o que me dá prazer. E agora eu sei o que eu quero. Então, foi isso, assim. Eu nunca tive questão com o meu corpo, com a minha genitália. Quero fazer a cirurgia de redesignação? Quero fazer. Eu quero. Já decidi isso. Eu vou fazer. Não me arrependo. Vou fazer. Mas não tenho pressa. Não tenho nenhuma questão agora. E daí, agora que você me deu uma informação nova, que é essa não saber que você pretende fazer a redesignação um dia. Você sabe como isso vai mudar? Você tem receio de que mude a forma como você sente prazer? O que você pensa sobre isso? Eu tenho. Assim, é uma coisa louca que eu vou te falar agora, Helena. Mas é uma coisa que só pessoas trans que vão assistir vão entender. Pessoas trans que querem fazer a cirurgia de redesignação. Eu sei a sensação de ter uma vagina. Eu não sei te explicar. Eu sei a sensação de ser penetrada pela vagina, mesmo não tendo uma vagina. Eu entendo que, assim, pesquisei muito, já li muito sobre, já sei todas as maneiras. Tem vários tipos de cirurgias. Tem os prós e os contras. Eu sei de tudo. E também sei que se eu estiver esperando o mesmo prazer que eu tenho com o meu pênis, eu vou me frustrar. Porque não é o mesmo. Esse prazer, ele é reconstruído de uma outra forma. E eu vou ter que buscar, assim como eu descobri como eu gozo com o meu pau, eu vou ter que descobrir como eu gozo com a minha peredeca. Agora, quando vai ter um date com uma pessoa trans, pode perguntar sobre o genital? Ou é irrelevante? Nunca pergunte. É porque, às vezes, eu sou uma ficada. Às vezes, tem alguma coisa depois. E, nesse momento, a pessoa trans vai se sentir confortável em te falar. Cara, se você der um cu para uma mulher trans, você não vai deixar de ser hétero. Nem para uma mulher cis. 2022, né? Já superamos isso. Olha só, apaga a luz, se toca, se cheira, sabe? Se beija, se encontra. Sexo é muito além de penetração. Às vezes, não precisa nem ter penetração. Pode ser que tenha também, mas às vezes não é necessariamente dito que, para transar, enfiar o pau em algum lugar, é enfiado. E acabou. Não. Eu queria que você falasse para as pessoas cis que estão assistindo esse vídeo O que seria bom que elas tivessem atenção ao se relacionar a primeira vez? Eu estou falando de se relacionar sexualmente, mas acho que é impossível separar sexo de afeto. Então, a se relacionar pela primeira vez com uma pessoa trans, assim, atenções, cuidados. O que você acha que é importante ficar atento? Acho que, na verdade, é ter escuta e humanizar essa vivência, sabe? Porque nos meus momentos de surto com o meu corpo e com tudo que eu passava, era PR que me quere o meu nócate, sabe? E é isso que a gente espera. Porque a gente sabe que quem escolhe se relacionar com uma pessoa trans vai comprar a briga de ter uma pessoa trans ao lado. Eu só queria te pedir, para ver se você tem algum último recado, uma mensagem que você queria deixar para as nossas leitoras, para o nosso público, né? Que sejam meninas e mulheres trans que estão começando a passar pela transição, que vão começar a viver a vida sexual com essa nova relação com o corpo, assim. O que você gostaria de dizer para elas? O tempo, ele é o remédio para tudo. Não tenha pressa, sabe? Não tenha pressa. É um processo seu. Para você viver consigo mesmo, primeiro. O que eu fiz na minha coisa e na transição? Eu entrei. Porque eu precisava lutar. Eu precisava, para esse casulo, entender quem eu era. Entender o meu corpo. Então, o que eu falo para essas meninas? O tempo. Respeite o tempo do seu corpo. E o nosso corpo, ele fala com a gente. O nosso corpo, ele fala. E quando ele sentir necessidades, alguma coisa, você vai saber. Muito obrigada pela conversa, Gabriela. Um beijo. Estamos juntos. E se você que está vendo esse vídeo tem interesse, está pensando em fazer a transição de gênero, recomendo muito acompanhar a Gabriela nas redes, no seu canal, porque ela tem muito conteúdo legal sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e de deixar nos comentários a sua opinião. Se você é nova por aqui, se inscreve no canal e aproveita para ver a playlist do programa que está aparecendo aqui na tela para conhecer mais do trabalho que a gente faz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho